DGABC TV, oferecimento Hospital Assunção Patinação é um esporte que nos remete às décadas de 1970 e 1980. Para vivenciar esse clima retrô, aqueles que passam pelo centro comercial podem sentir como era a curtição de antigamente. A ideia de trazer esse serviço para a OBC é para resgatar uma tradição que já existia no empreendimento. A gente ficou muito feliz de poder trazer algo que tem um vínculo muito grande com a região, que é o Patins. Essa operação está conosco todo mês de agosto, todo mês de setembro, e é um prazer receber a população de São Bernardo para se divertir com o que é de mais clássico em rock, em música e essa pista maravilhosa aqui no Gold. O Patins que acostumamos possui quatro rodas, o que pode trazer um pouco de dificuldade, mas mesmo assim conseguem se divertir, como conta essa estudante de 13 anos de idade que patina desde pequena. Medo, aqui medo, mas sei lá, uma sensação de estar livre, muito bom. Mesmo aqueles que nunca andaram ainda podem se divertir, pois contam com a presença de instrutores especializados no esporte, o que acaba afastando o medo. Se manter em pé, porque o equilíbrio é primordial aqui, está sendo uma luta aqui, mas é divertido. As crianças são as que mais se encantam com o ringue de patinação, é só se soltarem que se divertem. Para as crianças é muito interessante, porque é um exercício, além de ser muito saudável, é muito divertido, porque tem muita criança que vem aqui e eles estão aprendendo a andar, e para eles, às vezes, acaba sendo mais divertido cair e levantar do que andar mesmo. Ah, eu acho bem divertido. Eu acho que é fácil para alguns, mas é difícil para os outros. Para mim é fácil, né? Música 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 Música